Opa, opa, pessoal, tá começando a Alterosa Esporte, ó, e as nossas Olimpíadas, né? O Brasil, entre aspas, decepciona em algumas modalidades porque é aquela falta de apoio, mas não de qualidade. Então, em homenagem aos bravos atletas que conquistam ouro, e teve mais um, a gente abre esse programa de hoje, né? Sérgio, teve mais ouro além da judoca, né, Rafaela Silva? Teve, teve. Você que sabe tudo de Olimpíadas. Tiago Brás e o Thiago da Silva, né? Que é Rafaela Silva e o Thiago Brás da Silva. É isso. Ganharam medalha de ouro. O Thiago Brás, recorde olímpico, salto com vara. Olha, é o tanto que eu torci quanto aqui é francês. Seis metros e três. Eu digo o B, que é francês, com o Igudo. Ele não podia tirar o outro, né? Paulo Roberto, seja bem-vindo à nossa bancada democrática. Você que é um grande parceiro, grande atleta de campo. Paulinho, estou dizendo aí que o Thiago Brás saltou tanto que superou o Fluminense, que saiu da terceira para a primeira. Sei não, né? É isso aí, moçada. Mas agora, Paulinho, vamos tirar aqui a medalha, vamos tirar aqui esse cachecol do Brasil, porque o assunto é grana. E a grana envolvendo o Atlético. Ai, ai, ai. A última. Ronaldinho Gaúcho entra na Justiça requerendo direitos trabalhistas. Vamos ver aqui. Essa foto foi tirada esta manhã, em Belo Horizonte, na Justiça do Trabalho. O negócio é o seguinte. Não houve acordo nessa primeira audiência, na 30ª vara do trabalho, no Barro Preto, aqui em BH. Outra audiência será realizada em novembro. R10 e Atlético recebiram o contrato no dia 28 de julho de 2014. De acordo com a petição inicial, o Atlético teria de fazer, você vê o documento, o pagamento de duas parcelas mensais no valor de R$ 415.082,50 cada uma, nos dias 25 de agosto e 25 de setembro de 2014. O depósito foi efetivado somente na primeira semana do mês de julho deste ano, quase dois anos após a extinção do contrato de trabalho. E o Ronaldinho firmou o contrato com o Atlético em 4 de julho de 2012, com salário de R$ 300 mil. Em 30 de novembro de 2012, foi feito um aditivo até 31 de dezembro de 2013, mantendo o mesmo salário. Já em janeiro de 2014, novo aditivo, agora até 31 de dezembro de 2014, seguindo com R$ 300 mil mensais de salário. A decisão foi acertada em julho de 2014. Paulinho, essas questões todas envolvendo a justiça do trabalho são delicadas para comentar, né? É, é ruim, né? Porque eu, como ex-atleta também, aliás, independente de qualquer coisa, eu acho que o clube deve ter que pagar, né? Se está devendo o Ronaldinho, tem que pagar. Se deve qualquer outro jogador, também. Isso é uma cláusula trabalhista, direito do atleta, direito do funcionário. Não vejo nada de errado nisso. Devia ter pensado antes de assinar o contrato, né? É, os clubes... Você não é obrigado a tratar. Mas tratou, tem que cumprir. E você sabe, né? Os clubes fazem loucura para ter jogador, né? Exatamente. Isso que eu ia falar, esse contrato de imagem deve ser muito maior. Ele não ganhava só R$ 300 mil. Com certeza que não. Bom, a dívida é bem maior. É o que está na rescisão, o que está nos documentos, né? Mas na trabalhista só entra o que está na carteira de trabalho, né, Serginho? O que está de direito de imagem aí é outra ação. Não, pelo contrário. Ele deve estar querendo o que estava fora. Na trabalhista entra isso. É claro que é. O que eu estou te falando, não. Ele está procurando os direitos dele. Deixa eu dar, então, a informação, que é a informação oficial do Clube Atlético Mineiro, enviada à imprensa através do diretor de comunicação do Atlético, o Domênico Berig, que é o seguinte. Em relação à reclamatória trabalhista proposta por Ronaldinho, o Atlético esclarece que as partes divergem sobre o pagamento de uma multa postulada pelo ex-atleta e contestada pelo clube e que será objeto de julgamento na forma legal. Então, é uma multa, né, que ele está cobrando. Aí, realmente, a gente tem que ver os termos legais do contrato, né, dessa cláusula de multa recisória ou sabe-se lá o que houve. A gente sabe que o Ronaldinho saiu na boa, parece, né? É, mas depois aperta lá, né? Vê como é que pode levantar mais um. Esqueceu? O empresário dele é o Assis. É isso aí. Enquanto as partes vão debatendo quem deve, quem não deve, pra você que quer se vestir bem e pagar pouquinho, eu tenho um super recado. É, hoje tem terça insana, só marcas outlet. Todo shopping só marcas com até 30% de desconto, além do preço outlet. É isso aí, olha só, camisa Under Armour Totterra de R$ 229,90 por R$ 149,90. Mais 10% off, você ganha, meu amigo. R$ 134,90 apenas, ou em duas vezes, de R$ 67,45. E tem também jaqueta Puma, olha que bacana, jaqueta Puma Ferrari de R$ 405,90 por R$ 257,00. Mais 30% só marcas outlet, R$ 179,99, só que você vai pagar, ou três vezes, de R$ 59,99. Tem também um kit bacana com três shorts Adidas feminino. Olha só, você só paga, a partir do preço outlet, R$ 119,97, mais 25%, é mesmo? R$ 89,97 é o preço desse kit aí, shorts Adidas feminino, ou em dez vezes, de apenas R$ 8,99. Meu amigo, terça insana aí no só marcas, hein? Tem também esse tênis bacana aqui, Asics Gel, olha só, impression. Masculino, de R$ 279,90 por apenas R$ 229,90. Mais 10% só marcas outlet em R$ 206,90. Esses preços são válidos somente hoje. Tá esperando o quê pra ir correndo pro só marcas outlet terça insana? Não compre antes de visitar o só marcas outlet, você sabe, o shopping só marcas é muito pertinho. Você segue a Avenida Amazonas, sentido Cidade Industrial, fica perto da Praça da Semig. Quer mais informações? É só ligar, 3333 0071. É isso aí, bancada, feita das promoções do só marcas, e teve essa terça insana. Você tá insano hoje, né? Essa terça insana não foi só no só marcas, não. Também no handball feminino, dançamos. Perdemos. Holanda, 32 a 23. Estava levando fé nas meninas, por aí. E sabe quem tá insano também? Quem? O time do América. Tá insano. Eu vou ver depois do Chaves o que, por que que o América tá insano. Mais informações da formação do time gotético para o final de semana. Depois do intervalo, tem também informações do Fábio. Fica aí. Vai piorar. Fica assim, ó. Ele vai comigo esse ano. Vai, né? Vai pra segunda. Tô lá em cima. E o Alterato Esporte volta abraçando toda a Minas Gerais e agora, em especial, Lagoa Santa, que foi onde o Isaquias Queiroz se preparou para conquistar a medalha de prata na canoagem nos Jogos Olímpicos do Rio 2016. Isaquias em Lagoa Santa, que bacana, hein? Foi na C1, né? Na C1 perdeu para o Alemão, mas ele ainda disputa mais duas provas. Muito legal. Cidade boa, Lagoa Santa. Quero ver você na aviação se pôr, Tonedinho, fazendo o desafio da canoagem. Eu já fiz muita matéria lá, né? Agora, canoagem é meio complicado. Primeiro que não tem nem uma canoa que aguenta o Serginho e o Vibrantinho. Vai ter que ser o navio. Vai ter que ser na viagem. Falou nada, tua gente. Paulo Roberto, e o desafio do Atlético do Brasileirão agora é conquistar a regularidade. É verdade, é verdade. Eu acho que o time, assim, tem potencial, tem comando técnico, tem tudo para ser um time mais regular dentro do campeonato. A gente espera que o Marcelo consiga isso. teve bons resultados, mas ele leva uma pancada dessa, né? Deixa toda a gente desestruturado, o torcedor. Mas eu acredito que o Marcelo está fazendo um bom trabalho, os jogadores estão bem centrados em, pelo menos, se manter entre os primeiros, né? Para dar aquele tiro final, o Atlético conseguir chegar. Novo turno, novo desafio. Primeiro, superar essa derrota aí após cinco vitórias consecutivas. Quando o torcedor estava começando a ficar mal acostumado, né? Ah, mas cair diante do Santos, que também briga pelo topo do G4 na Vila Belmiro, não é demérito nenhum, né, Marcelo? Não dá para empolgar tanto, recuperamos e não dá também para sofrer. Tem que absorver rápido, observar o que não saiu, né? A bola parada nossa que é forte não saiu e levamos gols de uma bola que o Atlético é muito bom. Embora tenha havido irregularidade, eu acho que no primeiro não, mas no segundo gol. Ele sabe, quando chegou no Atlético, ficou seis jogos sem vencer, Marcelo Oliveira teve que usar de toda experiência como treinador para colocar o time de volta nos trilhos. Os resultados melhoraram tremendamente. Foi só trabalhar a regularidade nos jogos dentro e fora de casa para o Alvinegro de Minas, que chegou a figurar no andar de baixo da tabela do campeonato, alcançar o pelotão principal. Um lugar de onde pretende não sair mais. Então vamos recuperar em casa, o Santos tem que sair também, e outras equipes, né? Então vai ser assim. Até o final, aquele que der uma sequência melhor pode dar uma arrancadinha na frente. Pois bem, está aqui no arroba Leopoldo é o Volta Bernardo dizendo o seguinte, que é inaceitável o Atlético perder daquela forma para os reservas do Santos. É inaceitável? Eu acho que assim, o Atlético foi um time muito ofensivo, né? O Marcelo realmente, ele devia ter usado aquele critério que ele usou outro dia, de jogar com dois ou três volantes e dois, três atacantes. Quer dizer, dava uma consistência melhor na parte defensiva. E o Atlético arriscou demais nesse jogo, entendeu? Era aquele negócio assim, ou fazia três ou levava três. Acabou levando três. E vocês devem ficar preocupados, porque o Santos perdeu para o América. E ganhou da cena. Não dá nada. Gostadores de Cruzeiro e Coritiba, Serginho, coisas que você vai ver aqui no Alterosa Esporte. O massagista do Coritiba foi um espetáculo à parte. Olha só a velocidade do rapaz. O Coritiba é um time que estava na zona de rebaixamento e deu essa pressão toda para cima do Cruzeiro no outro, Serginho. O Coritiba, o Cruzeiro tirou o Coritiba do rebaixamento. Seis pontos, o Cruzeiro ganhou um ponto no Coritiba. Perdeu lá, empatou aqui. O Fábio, na hora que saiu, aí o mano pegou a braçadeira de capitão e ficou ali. Quem que vai ser? E chegou no quarto árbitro. Para ajudá-lo a escolher, né? Quem que você acha que perde? O auxiliar ali, quer dizer. O quarto árbitro, agora saiu de conversa com o Igor Benevenuto. Quem que vai ser? O Igor pega a braçadeira, vou entregar. É, vou resolver isso. Resolveu? Ainda não. Ainda não. O jogo rolou, rolou. Vai esperar mais um pouquinho. Pensei que o mano ia dar para o Bandeirinha. Aí ele vai perguntar para o mano novamente. Aí o mano já está batendo boca lá com a arbitragem. Teve motivo para isso? Léo, a arbitragem hoje no Brasil, ela está irritando os dois clubes. Olha isso, é falta para cartão amarelo. Falta para cartão amarelo. O Ezequiel carrega a bola e dá um chute. Mas o mano também não tem que estar ali não. Olha o debate. Mas o mano também não tem que estar ali não. O mano tem que discutir com ninguém. Agora eu entendo, porque o cara chegou, o time está praticamente na segunda divisão. Eu entendo o nervo dele, Leopoldo. É, ô mano, é difícil mesmo. Estou pensando, eu estava vendo ali, parece que ele estava querendo entregar para o Bandeirinha ou para o juiz. Vai lá e comanda esse time para mim. Comanda esse time dentro do campo. Aqui, deixa eu falar um negócio para vocês. O mano é muito competente, nem passou isso pela cabeça dele. Então, o mano Menezes está acertando o time. Nós não vamos ficar, nos incomoda muito. O Cruzeiro é tão grande, gente, que a fase que o Cruzeiro passou na zona de rebaixamento esse ano, ele nunca havia passado na época dos pontos corridos. Já, tenho certeza. Você está falando como eu ia sair. Eu vou sair. Agora você não, você está morto. Você está morto. Eu estou morto e você vai morrer junto comigo. Não estou morto não, eu aposto com quem quiser. O Cruzeiro não, o Cruzeiro não cai. O Cruzeiro é grande, o Cruzeiro é pequeno não. Vocês sempre estão na segunda divisão. Você é time de segunda divisão. O América não é pequeno, o América é um time muito grande. Só que o América sofre com essa falta de divisão da grana no Brasil. A América tem 25 milhões, o Atlético tem 250, o Cruzeiro tem 250, o Flamengo tem 400. Gente, tem que fazer uma briga só para vocês dois. Os dois estão caindo. Pelo amor de Deus. Ô filho, eu fui saber que vai ficar sem o CT. O Galo. O Ronaldinho Galo já está passando a escritura. Vai ficar sem o CT. E o Paulo César está dizendo aqui que realmente entrou o jogador e saiu o torcedor, torcendo para receber. Aí começa a sacanagem, né, bora? E tem um aqui para você também, lembrando, 96. Ih. Ih. Olha, o Charles Silva está aqui também acompanhando o nosso programa. Muito obrigado pela audiência. Olha, o Isaquias, o Prata na canoagem. Treinou em Lagoa Santa, mas é baiano, sim. Baiano. Treinou aqui. Ninguém disse que ele era mineiro. É. É prata. Ele deixou de ser preguiçoso aqui. Porque baiano gosta muito de treinar. Essa bancada é irreverente demais. Mas tanto que, vira e mexe, está tramelando. Domingo, dia dos pais. O Cruzeiro vai vencer o Curitiba. Na minha grande humildade. Como sapos são humildes. Três a um, Cruzeiro. Três a um, Cruzeiro. Tui, Curitiba. Antônio, um ano, Cruzeiro. No dia dos pais, você vai ser uma mãe. Estamos juntos no mesmo placar. Três a um, Cruzeiro. Três a um, Cruzeiro. Três a um, Cruzeiro. É isso aí, Vibrantinho. O meu placar era 3 a 0. Estava esperando 3 a 0. Fiquei super decepcionado com esse placar do Cruzeiro do Domingo. E como a nação celeste toda ficou também. E uma das maiores figuras do futebol mundial morreu. João Avelange, aos 100 anos, falece no Rio de Janeiro. Ex-presidente da FIFA, morreu aos 100 anos. Nascido no Rio de Janeiro, presidiu a FIFA entre 1974 e 1998. E tornou-se presidente de honra da entidade. Cargo que manteve até abril de 2013, quando renunciou em meio a denúncias de corrupção. Era renunciar ou tomar um processão. Como vários outros dirigentes, como o José Plater, o Marim, vários outros aí pelo mundo, estão sendo investigados pelo FBI. João Avelange foi também atleta de natação e polo aquático. Inclusive, competiu nos Jogos de Berlim em 1936, nos Jogos Olímpicos de 1952, e Pan-Americana, na cidade do México, em 1955. O João Avelange, então, morre aos 100 anos no Rio de Janeiro. Ao que pese os problemas de denúncia de corrupção na FIFA e tudo mais, a gente tem que destacar que o João Avelange, ele impulsionou demais o futebol mundial na presidência da FIFA. Ele pegou um esporte e popularizou, foi para muitos países e chegou na potência, que é hoje, tem a participação dele. Agora, o tempo vai dizer o que foi feito de errado. Ele conseguiu colocar a FIFA com mais associados do que a ONU. Ele tornou o futebol profissional, colocando esse monte de dinheiro dentro da FIFA. Você jogou ainda com a presidência do João Avelange, na FIFA e na antiga CBD também, Paulinho. Não, pelo amor de Deus, não é, Paulo. Não judia, não, pelo amor de Deus. Joga o calmo, é, calmo. O que você acha da figura de João Avelange para o futebol? Não, eu achei, eu acho assim que, pela FIFA, né, que ela representa o futebol mundial, óbvio que ele deu uma ascensão muito grande. Agora, lógico que existe esses casos de corrupções, que, né, ele foi, saiu até da FIFA por causa disso. Então, a gente, realmente, vai demorar tempo ainda para a gente saber o que houve realmente, né, até ele ser, vamos ver se ele vai tremer no caixão daqui a alguns anos, né. Agora, agora ninguém vai saber mais, né, porque ele morreu e acabou. É, será? Bom, vamos então, agora, por falar em recuperação, Toreadinho, o América. Ah, meu pô, eu fiquei sabendo que o Jair Bala ontem jogou a toalha aqui, desistiu, né. É, é verdade. Eu não sei se eu vou no caminho dele, se eu seguro mais um pouquinho. Eu tô bem perdido, meu pô. Tá em cima do muro, tá em cima do muro. E pro jogo de sexta-feira, anote aí, é sexta-feira mesmo. Sexta-feira. Já quer começar, eu não sei se é bom ou se é ruim, né. O quê? Porque já começa arrebentando o meu final de semana se perder, mas aí também já fica o livro de uma derrota. Sexta-feira, 21h30 contra a Chapecoense no Independência. O América tem três desfalques pra esse jogo. Jonas, Danilo e o zagueiro Suelton levaram o terceiro cartão amarelo contra o Fluminense. É, eu fico mais preocupado aí com o Danilo, que era uma opção ali de jogar pelo meio também, mesmo na lateral. É o cara que faz gol no time, né, porque o América tem um problema crônico, ele não cria nada. Só o Danilo que faz gol de vez em quando. Tá aqui no meu roteiro aqui, Fredinho. A boa notícia é o retorno do volante Leandro Guerreiro que volta de suspensão. Você concorda com esse roteiro aqui? A boa notícia é a volta do Guerreiro? Olha, com uma boa notícia dessa, é depressão, né. É depressão pro torcedor. Porque o dia que o Guerreiro for reforço, nós estamos lascados. Porque o Guerreiro, com toda a experiência dele, ele não tá aguentando mais a pegada do futebol brasileiro hoje. Agora ele saiu também e não melhorou nada, porque ficou ali o Claudinei, o Pabllo, o Juninho, que deixaram o time do Fluminense também passear. Então, realmente, eu vou chegar à conclusão que tá difícil, mas tá difícil com força. Joga a toalha. Eu não joguei a toalha ainda não. Eu vou consultar aí o... Você era feliz e não sabia a segunda divisão, rapaz? Bom, pra resolver aí a questão da lateral esquerda, a grande preocupação, pode voltar, a grande preocupação do técnico Enderson Moreira, porque um a outra opção, ainda não sabe se vai jogar. É Gilson? Mas a minha recuperação tá boa, o pessoal da fisioterapia tá dando suporte muito bom. O pessoal da fisioterapia é mais legal, também, pelo bem. Sexta-feira, se tudo correr bem aí, eu estou à exposição do professor. Temos um jogo difícil em casa, diante da equipe da Chapecoense, e pela situação que nós estamos, eu quero muito estar em campo na sexta e colaborar aqui, para que nós possamos sair com a vitória e continuar a nossa luta, atualmente, nessa situação. A luta continua, Doutor Ledinho. Ah, é, tem que acreditar nisso. Eu também ainda acredito um pouquinho. Agora, ô, Enderson, você assiste ao Terosport, me ajuda aí, Enderson Moreira. Você tá matando o Mateuzinho? Mateuzinho não é ponta direita, não, meu filho. Ele é desse tamanzinho, põe ele no meio. Ele é camisa 10. Ele pode criar o que a gente não tá criando. Agora, esse esquema tático, ô Paulo, é três volantes, ninguém cria nada. Dois pontas abertas para marcar a lateral. E um atacante, aonde que essa bola vai chegar? Não chega, não chega. Ô, meu chapa, muda o seu treino, tem um pouquinho mais de trabalho, põe quatro no meio. Alguém criando, esse jeito aí, não precisa nem de treinador, porque você abre dois e fala assim, ó, marca os laterais. O atacante pega os dois backs, os volantes, os três, pega quem tá no meio e vai fazer gol em quem? Nem no forro bom, sub-50, você faz gol. Mas você tá reclamando de treinador desde o ano passado. Não, velho, meu cara tem que ficar esperto. Desde o ano passado, todo treinador que joga no América, você reclamou. Põe o Xavier pra jogar também, põe o Christian, põe a turma nova. Essa turma não tá jogando nada, dá uma chance pros treinos. Calma, calma, o jogo é ser reter ainda. Mas parece que o cara chega no América pra ser treinador e, primeiro, o Enderson, ele repetiu o time do português três jogos. Ô, Enderson, tô até mudando o nome do cara. Se o português tava horrível, por que você repetiu o time dele? Qual que é o problema disso? Olha, por falar em treinador, o Mikari convocou mais uma vez o Mateuzinho. É lógico, o Mateuzinho é craque, mas o Mateuzinho é camisa 10. Você prende ele na ponta direita, de costa, pra um marmanho de um cara dando pancada nele, ele não vai fazer nada mesmo, né? Mateuzinho vai jogar dois amistosos pela seleção brasileira sub-20. Bacana. Daqui a pouco, o Dan Nobre, obrigado pela audiência, ele tá parabenizando o programa. A turma do WhatsApp, fala boleiros, legal. Daqui a pouco, a turma do WhatsApp, fala boleiros, começa a fazer uma campanha toledim pra treinador do América. Do jeito que ele tá ali. Vem, Paulinho. Às vezes melhora. E o América vai enfrentar, na sexta-feira, 21 horas, no Independência, o time que derrotou o Internacional na estreia do Celso Rote como técnico. Aí, ó, Martinus, saudade, Sérgio. Não, Leopoldo, né? Não, se queira. Martinus, aos 45 do segundo tempo, fez esse gol aí da vitória da Chapecoense sobre o Internacional. Tá ganhando de ninguém mais, hein? Olha, é um jogo ruim pro América, Chapecoense é um time encardido que luta muito. Não é um grande time, mas batalha. G4 não mexe, Palmeiras, Santos, Grêmio. O Atlético... O Galo. O que que é, Paulinho? O Galo, o Galo, o Galo. O Galo, bem pra caramba. Tá bem, tá bem. Tá bem? Tá bem, ó. Vira o páreo pra ver quem tá lá. Nós é que também. Eu sei que tá bem. Tá bom. Olha, para com os trens. Não faz isso comigo, não. Paulinho, o Internacional com 22 pontos na 15ª posição, você que já atuou lá. O que que você acha? É impressionante isso. Sim, eu nunca vi um time ficar todo tempo sem ganhar igual o Inter, impressionante. É, Inter e Cruzeiro. E o Cruzeiro consegue ficar atrás ainda, impressionante. O Cruzeiro teve uma época muito ruim, mas muito ruim com o Paulo Bento mesmo. Agora só. Melhorou? Melhorou, melhorou muito, hein? Melhorou, melhorou muito. Melhorou 4 com o Curitiba, que é o pior time do campeonato. Melhorou muito. Deixa o Serginho na janela. Se fosse o Paulo Bento, nós perdíamos. Tem a participação aqui do Leonardo Bubu. Deixa o Serginho. Aí. Serginho, Leonardo Bubu. Bubu. Tá pedindo pra você aqui no Twitter, pra você parar de falar que tem certeza que o Cruzeiro não vai cair. Porque os cruzeirenses nesse momento tem que ser humildes. Ó, Bubu, deixa eu te falar um negócio. Eu vou continuar falando, nós não vamos cair. Estou sendo humilde. Agora, muito humilde. O Cruzeiro está nessa situação. O Cruzeiro não é time de ficar ali, não. Você pega a nossa escalação, nós temos jogado bem, né? Ou mais ou menos, contra o Curitiba foi mais ou menos, mas contra o Corinthians merecemos vencer. Agora, não vamos cair, Bubu. Tem que ser pra frente, pra cima. Ô, Bubu, ô, Bubu, até a semana passada eu falava que vocês não iam cair também, não. Mas sem o Fábio, sem o Fábio, acho que vocês já podem acostumar com a segunda divisão. Ó, tá assistindo, terça-feira tem, sexta-feira, vai assistindo os jogos da segunda, precisa se acostumar. Ninguém acostuma com coisa ruim, não. Só quem acostuma com a segunda divisão aqui é você, que vai discutir da Lagoa. A segunda é boa mesmo. A senhora feliz não sabia. A gente não tomou esse tanto de traulitado que a gente está tomando. Um pouquinho tem informações sobre o Fábio, também dos novos jovens goleiros do Cruzeiro, que terão a missão de substituir o capitão. Bom, falando em jogar bem ou jogar mal, o Atlético a gente mostrou aqui agora há pouco está precisando ser mais regular. Fala, capitão. Deixar para Belo Horizonte dar a volta por cima e garantir esses três pontos com o Atlético Paranaense, também que é um jogo de seis pontos. É um jogo difícil também em casa, né? Mas se tratando de um jogo em casa, nós temos sempre que pensar em vencer, principalmente na situação que nós estamos. Temos que vencer em casa para continuar brigando na parte de cima e não deixar os líderes escaparem. Então é um jogo importante para o nosso objetivo de se manter no G4. Na sua avaliação, o que aconteceu com o Atlético? De repente as jogadas não aconteceram. Um jogo até estranho. Nós criamos oportunidade de gol, tivemos posse de bola, mas em duas bolas paradas eles acabaram decidindo e conquistando uma vantagem importante se jogando em casa, né? O segundo gol em cima do Prato foi muito falta, então acho que isso também atrapalhou um pouco. Nós estávamos até melhor do que o Santos no segundo tempo. E acho que nesse quesito, bola parada, eles levaram a vantagem e acabou dificultando um pouco para nós. Na rodada passada, um time até chegou a questionar em termos de arbitragem. Hoje, de repente, isso também chegou a influenciar. Eu acredito que no segundo gol, sim, influenciou muito, né? Se tratando de um gol onde a nossa equipe estava melhor, né? E uma falta que se fosse um zagueiro ele daria a pênalti. Então, nesse momento, sim, influenciou no resultado, na vantagem que o Santos conquistou no segundo tempo. Bom, está aí, como diz o capitão, o lance para você analisar, Paulinho, junto com a bancada. Ouvi, falta ali? Ah, uma vantagem polêmica sempre, né? Você jogar fora de casa é sempre muito difícil. Olha só, abraçou ou não abraçou o Léo? Abraçou, né? Ah, mas zagueiro que se preza, Paulo Roberto, ele empurra o cara também, ele pula, ele ficou paradinho ali, ó. A lei era para ser cumprida. Ficou paradinho, chorando. Mas se ele empurra, ele não marcava a pênalti? Não, ele tentou segurar o cara e o cara foi mais esperto. E é o confinado, ele dava a pênalti para o Santos. Deixa eu falar uma história para você. Leonardo Silva faz isso direto, ele fez pênalti antes do cara ali. Segurou? Leonardo Silva. Quem? Segurou o cara. No meu de Deus, Sérgio, não fala besteira. Que jogo que você está vendo? Foi pênalti. Esse outro lance aí, ó. Aí, falta no prato. Olha lá. Esse prato tá mole, gente. Falta no prato. Esse prato tá mole. Futebol, futebol. Olha lá. Não foi nada, ele quer que eu sozinho. Empurrou o prato e cabeceou sozinho. Então, Paulense, você tá sozinho aí também na bancada, hein, rapaz? Os caras não defendem. Esses dois estão muito abaixo de mim. Olha pra você ver, olha lá. Esse prato tá na moleza. Não, ele e o Leonardo Silva já tá com quase 40 também, né? Você não pode exigir do cara pular com os outros. Você jogar em São Paulo contra as equipes grandes é muito, sempre, muito difícil. O único lance que eu vi aí mesmo foi aquele lance que do Cássio não abre. Aquilo foi uma tentativa de quebrar a perna, né? Mas a gente tem que falar, tem sempre que lembrar. A gente tem que sempre coibir aquilo. Falando em rebaixamento aqui, o Roberto e o Leonardo estão participando através do Twitter dizendo que o Cruzeiro só vai ser rebaixado quando América e Atlético forem campeões brasileiros. É isso aí. A chance do Cruzeiro ser rebaixado é a mesma chance do Atlético ser campeão brasileiro esse ano. Gente, estamos a três pontinhos. Muito pouquinho. É incrível. É, eu acho que o pessoal do Cruzeiro, tô vendo muita manifestação aí nas redes sociais de cruzeirense reclamando disso. Não fica com esse papo que não vai cair, não, porque cai. Cai. O time maior do que o Cruzeiro já caiu. Por que o Cruzeiro vai cair? Pode cair, senhor. Mas aqui, por quantas vezes o Cruzeiro já caiu com a segunda divisão? Não caiu ainda, velho. Então pronto, não caiu. Então você não fala isso. Ah, nós estamos com o senador preso, o presidente de faça. O mundo tá mudando, meu filho. Não é o mesmo mundo de 50 anos atrás, não é? Não muda não, você bate e volta do mesmo jeito. Não, a hora vai mudar pro meu lado. Não mudou pro nosso lado. E as coisas realmente ficaram muito complicadas para o Cruzeiro com a contusão grave do Fábio, né? Vamos voltar a esse assunto, Serginho. O Fábio já tem a cirurgia marcada, não é? É essa semana, vai ser marcada ainda, né? Mas a gente... Foi nesse choque ainda. Foi nesse lance. Ele rompeu os ligamentos cruzados. Anterior, cruzado, do joelho direito. Tanto que nessa falta ele nem... Nessa falta ele não foi, ele não foi. A gente, nitidamente, vê ele mancando na hora que ele vem de lado ali. É, e é uma operação demorada, assim, a recuperação é demorada, mais ou menos oito meses, né? Oito meses. Ele já riscou ter ficado em campo, né? É, mas ele já rompeu mesmo, não muda muita coisa, não. O triste é a contusão mesmo, que é uma contusão muito forte. Graças a Deus a medicina hoje consegue recuperar isso. Pega o tendão, põe no lugar do ligamento e em seis meses ele transforma em ligamento. Toma cuidado com o médico aí, viu, Fábio? Porque tem coisa esquisita lá no Cruzeiro. É, se você quiser, a gente arruma o médico da América pra você, que o doutor Simar lá não costuma falhar, não. Agora tem uns bons lá, doutor Daniel, que tá acompanhando todas as cirurgias, inclusive falar, né, gente, que o Judivan já saiu do hospital, teve... Bacana, boa notícia. E o povo na rua, o que tá falando o quê sobre esse desfoque do capitão? Como é que fica a situação, menino? Dá chance pro garoto da base, né? Acho que a gente tem que apostar nele ou então no Ellison. O Rafael tá voltando também. O Rafael tá voltando, mas eu não confio muito nele, não. Você preferiu o Lucas França, hein? Lucas França. Com certeza o Ellison é o melhor cargo, melhor. Minha opinião, tá? Como cruzeirense. Olha, nós não vimos muito o Rafael e o Ellison jogar. Então, assim, pelo que nós já vimos do Lucas França, eu acho que seria ideal manter ele. Não fazer trocas, assim, sucessivas. Deixar um pouco o Lucas França pra ver o que vai dar. A ausência do Fábio preocupa o cruzeirense de verdade? Preocupa. Ele dá segurança, né? Então, ele preocupa sim. Mas vamos apostar no da base, no... Acredito que no Rafael Sobbs ele vai ajudar com, assim, a liderança dele no time. Com certeza pra preocupar muito, né? O Fábio é um grande ponto positivo pro Cruzeiro, né? Então, essa falta que vai trazer ele pra gente já vai fazer um peso muito enorme, entendeu? Tomara que volte, né? E a gente consiga recuperar todo o processo do nosso gol aí fortalecido pelo Cruzeiro. Bom, e aí você vê, então, os goleiros jovens da Toca da Raposa, Sérgio, Lucas França. Acontece o seguinte, Leopoldo. Esse Lucas França é um excepcional goleiro. Ele é leão do Quinsu Costa aqui do Twitter. Ele tem que ser o titular que passa mais confiança. Ele é muito bom. Quem seria o titular era o Rafael. Só que o Rafael ainda demora de duas a três, talvez até quatro rodadas, para melhorar da contusão que teve no dedo da mão. Então, o Lucas França entrou muito bem contra o Corinthians. Uma breve ficha aí do Lucas França. Lucas França é um garoto de 19 anos, está há dois ou três anos nas categorias de base do Cruzeiro. E o Robertinho, preparador de goleiros, o melhor preparador de goleiros do Brasil, fala muito bem desse garoto. Falou que tem um potencial tão grande, que é um dos melhores que já passou na sua mão na toca da Raposa 2. E o treinador de goleiros do Júnior, do Cruzeiro também, o Léo, é excelente profissional. Eu acho que o Cruzeiro está bem servido. Agora, se precisar de um cara mais experiente, o Neneca está solto lá no mercado paulista do interior. Muito obrigado, agradeço. Fica por lá. O Tédio Augusto está aqui no Twitter perguntando se o Cruzeiro deve contratar um outro goleiro. Neneca? Não tem nem, porque os bons já fizeram sete partidas e não podem vir. Então, nós temos que aproveitar o que tem aí e o que nós estamos muito bem servidos. Agora, ainda temos o Lucão, né? Pois é. E o Ellison, tem chance? O Ellison estava no Curitiba, o Cruzeiro pediu a reintegração dele porque o Rafael tinha machucado. Agora, o Fábio machucou. Mas, primeiro, o Lucas França. O Lucas França está um pouquinho à frente. Pois é. E o Ellison está na zona missa exclusiva do Altar Elves Esporte com os filhos e está falando desse momento importante na carreira dele. O Ellison, aproveitar a oportunidade aqui. Tudo bem com você? Feliz de estar de volta? Feliz. Tudo bem, graças a Deus. Voltando ao clube que eu amo, né? Então, continuar trabalhando. E esse Bob Esponja aí, ó? Deixa eu ver. Não é Bob Esponja. Não é o Bob Esponja. Quem é? O Minion. Ah, o Minion. Estou desatualizada. É difícil atualizar com essa criançada, não é não? Estou mais atualizado que a atualização mais recente. Você já deu feliz dia dos pais para o seu pai? Uhum. Você passa de novo para a tia ver? Fala feliz dia dos pais, papá. Feliz dia dos pais, papá. Obrigado. Ninguém torce para o Fábio ficar fora e nem ficar doente, mas tudo é uma chance, uma oportunidade nova que surta. Lógico, a gente tem que trabalhar sempre pensando nas oportunidades. Espero que ele recupere o quanto antes e se precisar, tanto eu quanto o Lucas está preparado. É isso aí. Está aí a corrente pelo Fábio, né, Sérgio? Não tem como voltar antes, né? Esse é o tempo. Oito meses, tempo previsto. Pouquinho antes, talvez, mas não tem como apressar essa situação. Então, ao Fábio, que é um grande profissional, a gente deseja a melhor recuperação do mundo. Sem dúvida. Está tranquilo. Comecei com ele ontem. Está tranquilo. Sabe que coloca tudo nas mãos de Deus. E ele vai voltar e vai defender as coisas do Cruzeiro ainda, com certeza. Ele volta, assim, no final do Mineiro, quando o Cruzeiro estiver estreando na segunda divisão. Vai ser um bom retorno, por favor. Os dois. Não, eu acho que o Ameca ainda escapa. Aqui, coloca aí. Sonho meu, sonho meu. Só dar um destaque aqui nessa camisa, que foi do leilão da Pai lá de Piracema. Parabéns ao Betinho, presidente, a Cláudia Vista, todo mundo que ajudou, a Silvia. Porque foi uma festa muito bonita, arrecadou muito e os meninos vão ficar bem lá até o ano que vem. Maravilha. Parabéns pela sua iniciativa, que ele é dito. Obrigado ao Dadá, que foi, ao Serginho, ao Léo, que deu apoio aqui. Todo mundo da Alterosa, da bancada, que a festa foi muito boa com a participação de todos. Bacana e festa boa também. Está chegando a hora sábado agora, a Cidade dos Meninos, lá em Ribeirão das Neves. É um super churrascão, porque a Cidade dos Meninos também faz um trabalho muito bacana de inclusão social. Maravilhoso. A meninada aprende lá vários ofícios. Então, busque lá na internet para você adquirir o seu também e ajudar essa grande iniciativa da Sociedade São Vicente de Paulo, a Cidade dos Meninos. Brian Lucas está aqui dizendo que é atleticano, gosta do América e avante com ele. Obrigado. Eu estou aceitando todo o apoio, cruzeirense, atleticano, todo mundo que quer ajudar, rezar e dar aquela força para nós, nós estamos topando. Beleza. Então, a gente sai do capitão celeste para o general atleticano, que está falando também desse momento importante, Paulinho. Eu sabia que ia ser difícil jogar aqui, a gente teve chance para empatar, depois do segundo gol deles ali matou a nós. Acho que o Ricardo, ele virou, empurrou o prato, mas faz parte. Vamos levar a bola para frente, esquecer. Domingo tem mais, a gente está entre os primeiros ainda. E uma hora ou outra vai acontecer a derrota. Cabe a nós agora assimilar bem, olhar os erros nossos, aprender a jogar melhor fora, mais fechadinho. Vamos brigar ainda pelo título, pode ter certeza. Talvez seria um jogo para três volantes, hein? Não sei, quem manda é o Marcelo, que estou jogando assim. E a equipe, no comecinho, acho que estava meio perdida, depois acertou. Depois aconteceu os gols ali, a gente também errou vários gols de cara a cara ali, não pode errar, tem que fazer. Então, ele entrou da melhor forma possível. Imaginando o que o pessoal estava falando, que o Robinho, uma das principais peças da equipe, hoje talvez não rendeu tanto. É a pressão do torcedor que cobrou dele? É, um jogo que você não vai bem também. E aconteceu dele mais ou menos hoje. Eu acho que ele enche o saco, é ruim, horrível, né? Você vai pegar na bola, o pessoal começa a vaiar. Mas é um jogador experiente, jogador que não cai em pressão alguma. Sem certeza que domingo ele vai nos ajudar melhor. É isso aí, a sua fé também, Paulinho? É isso aí, aprender a jogar fora, ele falou certinho. Aprender a jogar fora. O time para jogar fora. Não, o time para jogar fora. O Atlético podia ter jogado com dois volantes, até três, como o Marcelo já fez isso, teve um resultado bom. E a cada jogo você tem que usar o plantel, tem que usar de acordo com o jogo. A Leca está jogando com três volantes, copia o esquema. É o time para jogar fora. Você vai parar. Amanhã está de volta? Amanhã estamos de volta. Eu vou filmar aqui. Eu vou filmar aqui.